Tu, deixaste de falar comigo sem eu perceber Tu, sabes tudo o que eu sinto, é o minha baby Tu, diz que é amor, seja o que for, te juro não largo Pra mim é amor, seja o que for, me juro não largo Há só um minuto É só um minuto Me fala um minuto, ai, eu quero ouvir da tua boca É só um minuto, ai, moça não faça as batota É só um minuto, ai, não fala nessa dança É só um minuto, ai, vem pra minha casa É só um minuto, ai, um minuto, ai, um minuto, ai É só um minuto é, um minuto é, um minuto é É só um minuto é, fala só mulher Eu sou seu se você quiser É só um minuto é, fala só mulher Eu vou se você me disser Quer pra sair da pista e deixar o plano És a minha cocô, I'm in love Hoje eu quero e posso, você também pode Fala só Assuma um minuto é É só um minuto é Não fala um minuto é, ayuê Eu quero ouvir da tua boca É só um minuto é, ayuê Moça não faça as batota É só um minuto é, ayuê Não fala nessa dança É só um minuto é, ayuê Vem pra minha casa Não fala um minuto é, ayuê Eu quero ouvir da tua boca É só um minuto é, ayuê Moça não faça as batota É só um minuto é, ayuê Não fala nessa dança É só um minuto é, ayuê Vem pra minha casa